Em meio a crise econômica, um setor se mostrou forte e competitivo. Eu estou falando do cooperativismo que dobrou a participação no PIB goiano. As cooperativas daqui faturaram 21 bilhões de reais no ano passado. E sobre esse fenômeno, eu converso com o presidente do sistema OCB, Luiz Alberto Pereira. Boa tarde para o senhor. Ao que se deve esse crescimento? É, o cooperativismo normalmente já vem crescendo. À medida que as pessoas vão conhecendo o modelo, vão achando interessante, elas começam a prestigiar o sistema cooperativo, seja na aquisição de produtos ou seja na constituição de empresas mesmo para empreender sob o modelo cooperativo. Na época da pandemia, esse crescimento foi mais forte porque geralmente nas crises as pessoas procuram se apoiar umas nas outras. E o cooperativismo tem essa característica de ter uma proximidade muito grande com seus cooperados. Foi assim que aconteceu no crédito, onde as cooperativas socorreram os seus cooperados, seja facilitando os seus empregos, malongando dívidas, seja também distribuindo e repassando os recursos dos auxílios emergenciais que o governo disponibilizou. Então, são dois fatores. O cooperativismo vem crescendo normalmente e nas crises ele cresce mais do que o normal. E em quais áreas da economia o cooperativismo está mais presente? Bem, nós separamos em sete ramos, didaticamente em sete ramos, o cooperativismo. Mas, com certeza, um dos ramos mais pujantes é o ramo do agronegócio, porque é exatamente onde a força econômica do nosso Estado faz se sentir mais. Mas, acompanhando essa pujança do agronegócio, o cooperativismo de crédito também vem nessa mesma batida de crescimento e aí leva consigo também as cooperativas de transporte que transportam essas cargas, as cooperativas de saúde vêm atrás. Então, eu diria que esses quatro ramos, agronegócio, crédito, transporte de carga e saúde, foram os que mais cresceram nesses últimos anos. Sem sombra de dúvidas, uma ajuda e tanto, né? E quais são as perspectivas para os próximos anos para o cooperativismo? A gente entende que o cooperativismo vai continuar crescendo a uma taxa média de 20% ao ano. Isso porque vai ficando cada vez mais conhecido, nós temos um trabalho muito forte de dar conhecimento à população, como funciona o modelo. As pessoas procuram essa saída também para resolver os problemas de desemprego. Nós temos aí um programa chamado Incubacop, que ele busca organizar novas cooperativas, visa dar assessoria, amparar as pessoas na criação de novas cooperativas e também acompanhar o seu desenvolvimento. A gente não faz isso sozinho, a gente tem uma parceria com a Secretaria da Retomada, a Secretaria da Indústria e Comércio, o SEBRAE, o SENAR, o SENAI, ou seja, esse conjunto de entidades que buscam auxiliar que as cooperativas nasçam num ambiente controlado e possam ter maiores chances de supervivência. Mas isso também ajuda enormemente na resolução do problema do desemprego. As pessoas, ao invés de procurar um órgão público para trabalhar, elas mesmas começam a empreender por si sós. Ou porque têm uma habilidade em comum, ou porque produzem o mesmo tipo de produto e procuram ganhar escala. Então, gente, e isso reflete aí na frente, nas outras cooperativas dos outros ramos. Então, a gente imagina que vai continuar nesse crescimento numa taxa de 20% e logo nós que estamos responsáveis por quase 10% do PIB, vamos poder já aí começar a mirar 15% do PIB goiano. E onde que um grupo de empreendedores pode encontrar informações de como montar a sua cooperativa? É vantagem? Olha, o sistema OCB existe para isso, para auxiliar tanto na defesa quanto na representação do cooperativismo, quanto no apoio à constituição de cooperativas, na assessoria, nos aspectos contábeis, nos aspectos econômicos, nos aspectos jurídicos e também ajudar na preparação do capital intelectual das cooperativas, que são os dirigentes, colaboradores e cooperados. O sistema cooperativo tem também o seu sistema de ensino, o seu sistema S, no nosso caso é chamado SESCOP, e ele atua, então, depois das cooperativas constituídas, na formação profissional de dirigentes, colaboradores e até cooperados. Mas o passo inicial, geralmente, através da OCB, nós temos o nosso site www.goiascooperativo.coop.br e pode nos procurar, nós temos uma equipe que acompanha desde os primeiros passos da cooperativa, desde como fazer um estatuto, como realizar uma assembleia, como fazer uma ata, como registrar na junta comercial, quais são as regras que precisam ser seguidas, fala sobre a lei do cooperativismo, que é a 5764, ou seja, começa aqui, mas se a gente precisar do apoio do SEBRAE, do SENAR, do SENAI, eles estão juntos nesse esforço que eu já referi, que é o IncubaCOP. Eu conversei aqui com o Luiz Alberto Pereira, ele que é presidente do sistema OCB aqui em Goiás, obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás, e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, nós é que agradecemos o espaço.